E você acompanha no Clique Noite de hoje com exclusividade a entrega da ressonância magnética através do Cedib Centro Diagnósticos por Imagem do Hospital Bartira, um grande evento muito importante que fecha todo um trabalho que o Hospital Bartira oferece, principalmente desde o ano passado com a entrega de vários equipamentos por diagnósticos de imagens. Ao meu lado o Adê Pinheiro Júnior, diretor comercial do Hospital de Maternidade de Bartira. Adê, boa noite. É uma grande festa porque a gente sabe da importância que este equipamento que a ressonância magnética terá para todos os pacientes, mas também para a própria história, a evolução do Bartira. Com certeza. Isso coloca o hospital em uma posição de destaque no ABC. É um equipamento de última geração, talvez o mais moderno que atualmente exista aqui. Complementa, como já foi dito, todo o serviço de imagem do hospital. Isso dá apoio para outros serviços que o hospital oferece, que também são referência. Ortopedia é um serviço que o hospital é referência na região. Enfim, é um belo de um serviço. Sala humanizada, atendimento humanizado. Então, o trauma que qualquer equipamento, qualquer exame, melhor dizendo, pode acontecer, pode causar com a sala humanizada, com o profissional mais capacitado ainda que hoje o Bartira oferece. Isso melhora até qualquer problema durante um exame ou para o paciente aceitar fazer exame? Com certeza. Isso evita também o deslocamento do paciente que antes havia. Quando havia necessidade de uma ressonância, o paciente tinha que ser deslocado para um serviço de apoio, que normalmente fica mais longe. Então, isso tudo traz um conforto maior para o paciente. As pessoas perguntam, mas qual é a diferença do equipamento novo, de uma ressonância nova que o Bartira apresenta hoje, para o antigo, que nós encontramos por aí? Primeiro, a questão do aparelho trazer uma qualidade melhor na resolução do exame. E, principalmente, é um aparelho mais rápido. Então, é aquele aparelho que a gente entra, que algumas pessoas têm trauma, um exame aqui em torno de 17 minutos. Em qualquer outro lugar, pode chegar a pelo menos 30 minutos, quase o dobro do tempo. Então, claro que, por isso que a festa também acontece hoje, além do equipamento, toda a qualidade do serviço do Bartira. Você contava para a gente aqui nos bastidores durante a festa, que o Bartira, a gente está falando muito das imagens do Bartira, que isso é espetacular, através do Cedib, os novos equipamentos, mas que o Bartira, hoje, ele se preocupa também com as outras áreas. Não vamos dedicar só as imagens, né? É, Dê, vamos nos preocupar com as outras áreas? Hoje a gente conta também com o serviço de hemodinâmica, que também é um serviço bem moderno. O equipamento que existe está sendo trocado por um outro aparelho também, mais moderno, que vai agregar outros tipos de procedimentos, exames, enfim, vasculares, cerebrais, enfim, é bem complementar mesmo. Está todo mundo assistindo e feliz com a nossa entrevista, com as informações que a gente está passando. Vem também o novo prédio? É, existe um projeto da construção de um edifício anexo ao prédio mais antigo, de seis andares, com o novo centro cirúrgico, enfim, é um projeto piloto do hospital, a médio prazo, mas já está em andamento. Por exemplo, ações como hoje a gente tem, através do CDIB, que é um serviço que é oferecido pelo Hospital Bartira, através da Jandai Serviços Médicos, isso qualifica ainda mais o serviço. Com certeza. A população gosta? Claro, com certeza. Principalmente a população do segundo distrito de Santo André, que conta somente com o Hospital Bartira, é um mercado que perdeu muitos serviços. E tem gente morando nesta área, hein, meu amigo? Com certeza, quase a metade da população de Santo André vive aqui, e acho que é a população que, não só daqui, obviamente, de toda a BC, da região, muita gente de São Paulo também utiliza o hospital, mas é um serviço que coloca à disposição das pessoas, qualidade, enfim, tudo o que elas precisam. Então, com o AD aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos convidar toda a nossa equipe, junto com o nosso público, para conhecer um pouquinho mais das novas instalações aqui do CDIB, e a gente foi aqui com o AD batendo um papo, conversando, muito sucesso para você, tá bom, AD? E sucesso também para o Bartira, que 2013 seja realmente um ano de muita saúde, e muita luz, e muita paz para todos vocês, para todo o nosso povo. Obrigado pelo carinho, clique em noite, hoje aqui no CDIB, sucesso para vocês, o melhor da noite já está no ano. E aí 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 Obrigado.